AAAAAAAA! AAAAAAAA! Olha aqui, vem fazer! Não, não, não! Ai meu Deus, eu tô me dando foto! Volta aqui! Cadê você? I'm downstairs! Perseguição! Cara, quem vencer pode embolar um plano, tá bom? Aqui, para aqui, para aqui! Não, não, não filha da mãe! Vou te propor um desafio! Qual desafio? A gente vai ter que fazer parkour por cima dos prédios da cidade, pulando de prédio em prédio! E eu duvido que você vai conseguir fazer mais panobras radicais do que eu! Eu vou conseguir, mas a gente vai ter que chamar o Bebê-Aranha! Bebê-Aranha? Onde será que ele tá? Vamos lá na casa dele? Vamos, apostar uma corrida até a casa dele, tá bom? Bora! Sai! Sai! Acelera, Jesus! Fregou! Aqui! Aqui! Olha só! Eu tô chegando primeiro na casa dele! Não! Opa! Eu passei por ele! A gente chegou junto, mas eu vi ele na rua de trás! Aqui, ó! Eu não sei o que ele tá fazendo aqui, ó! Oxi! Oi, Bebê-Aranha! Oi, Bebê-Aranha! 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 Peraí, peraí, peraí! Tá respondendo ao meu contato! Calma! A gente chegou na casa dele e encontrou essa coisa e é um clone, não é ele! Vamos lá na casa dele agora de novo! Ele é um clone? Entendeu? É um clone, cara! Deixa eu pegar a minha moto que aqui deu um... Vamos ligar pra ele! Vamos ligar pra ele! Deixa eu só te fazer um negócio! Vai ali no meio daqueles carros ali pra te mostrar um bagulho! Deixa eu ver o que que tem aqui! Ah, eu sou clone! Toma! Toma! Ah, não! É! Pia da mãe! Vamos ligar pro Bebê-Aranha! Ah, tem que ligar, né? Deixa eu ligar pra ele se imaginar aqui! Tem que ligar com você! Ah, ele tá atendendo o nome! Ah! 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 Minha mãe táodka! Ah,rank! Ele ainda está com a moto de espera. Ah! Ah! Minha mãe é muito tonta! Olha só! Agora eu preciso pegar a moto do meu pai escondido em tomado aquele... Ah! Pera aí! Meu Deus! Cadê aquela, aquela vizinha? Ah! Vá acabar com ela! Ah! Agora eu vou pegar a moto do seu pai e vou meter uma moto de espera. Ai, que ele não descobre! Ai, libera! Eu tô aqui no portal! Cala a puta, descreia! Que nome ela vai descobrir! Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, cara! Tá aqui, cara! Ai, 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 ai! Eu não domino, domino! Cadê a minha mãe? Bora, 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 bora! A bola de bola, que ele descobre, meu marido! Vamos, vamos, vamos! Uau! Olha, segura aí, porque eu sou muito bom de regi, você sabe, né? Uau! Uau! Segura! Uhul! E é hoje que a gente vai fazer o nosso grande desafio! Na verdade, eu nem sei qual que é, qual que é! Vamos parar aqui, olha! Tá falando demais, não vai ouvir nada assim, se continuar assim! Olha só! Olha só, bebê-arela! Você já ouviu falar numa coisa chamada vaca amarela? Vaca amarela? Não é isso, vaca amarela! A tua... Ah, não! Quem tá lá vai comer o cocô da vaca na panela! Tá bom! Pronto! E eu e o bebê Sônia que comemos! Agora, olha só, vamos te explicar! A gente vai pegar a moto e a gente vai pular de prédio em prédio e quem fizer mais manobra ganha mais ponto! E aí, quem fizer mais ponto vai ganhar um super prêmio, que vai ser esse carro! Uau! Eu não sei, da onde que você arrumou esse carro! Tava na rua aí, você não viu? Vai, filha! Tá bom! Tá bom então! Mas como que a gente vai fazer pra subir em cima de um prédio? Vou te ensinar, bebê-arela! É assim, bebê-arela! Obrigada! Vamos pra ver! Olha, meu... Ah, 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 ah! Uau! Eu acho que eu não vou conseguir fazer isso! Eu nem sei Sam de novo! Uau! E olha pra gente nowen silvim! Vamos! Caraca, falei um podinho para começar a gravar! Por que a câmera está parada no ar? Que estranho! Viva a rainha Elizabeth! Bete! Calma aí! Olha, estou fazendo uma manobra secreta! Espera aí que estou indo, aranha! Espera aí que estou indo! Não, não, não! Nossa, que loucura! Que loucura! Ah! 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 Olha só, quem foi o louco da cabeça que inventou isso? Caramba, não dá certo! Agora a gente vai em outro! Está tudo pronto para a FBI, rapaziada! Chega aqui! Uhul! Yeah! Estou cedo! Eu não quero mais brincar de rei coração! Nossa! Eu quebrei toda a nota do meu pai! Eu acho que ele vai ficar muito bravo! E eu menti para a minha mãe! Será que... Não, espera! Vou tentar arrumar! Deixa eu ver! Eu acho que tem conceito! Espera aí! Ah! Não! Ah! Eu acho que estou lançado! Vem agora, Pé! Eu já sei! Eu acho que vou levar a nota do meu pai para consertar! E a minha mãe não vai esticar comigo! Ah! 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 O que aconteceu aqui, garoto? Como a voz está fora do seu castigo com a moto do seu pai? Não! Sonâmbulo! 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 Vai ficar na rua agora que nem um indigente! Pera aí! Ah! Agora! O que você está fazendo na rua com a moto do seu pai? Vai ficar na rua que nem um indigente! Não! Me perdoa! Mamãe! Me perdoa! Não! Eu estava me mentindo! Eu nunca estava me mentindo! Eu jamais vou mentir para você! Está me mentindo! Eu queria amassar a mamãe! Não! Eu vou amassar seu pai! Eu vou amassar você! Toma! Tchau! Tchau! Tchau!